Tatu aqui, mano, não tem jeito de casa, ó. Tatuzão aí, não tem jeito de casa, ó. Ó o bicho lá, ó. Eita! Isso aqui é mato grosso, filho. Olha o tamanho do tatu aí, ó. Não tem jeito de casa. Ó, bichão, vai embora, vai embora, vai. Vai embora, sou. Ó. Tchau, obrigada.